E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS na versão 4.33. O Falcon BMS, houve algumas atualizações no ano passado e a maioria dos meus vídeos são da versão 4.32. Eu estava revendo alguns vídeos lá e resolvi postar eles novamente, que a qualidade está muito ruim. Eu vou tentar colocar eles sempre em Full HD e de possível comentado. Como o próprio texto aqui já diz, vamos começar com supressão de defesas aéreas inimigas e destruição de defesas aéreas inimigas. Esse arquivo aqui que está na sua tela é um arquivo de PDF do próprio Falcon, que eu traduzi pelo Google. Então por isso pode ter alguns erros de português. Vamos começar com esse texto aqui, que ele nos faz uma menção de todas as partes teóricas, ou melhor, tudo que o manual tenta cobrir. Lá dentro do Falcon BMS eu vou montar uma missão rapidinha e depois algumas missões que vão se seguir. A maioria dos vídeos vai ter uma média de 10 minutos, então serão vídeos que serão postados em partes. Parte 1, parte 2, aí vai até eu terminar essa sequência do Falcon BMS com as atualizações que eu vou achar necessário. Nem todos vão ter esse texto aqui. Como é a parte de SAM, resolvi colocar só para vocês derem uma lida rapidinho. Por isso, leia o texto que se segue. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, só pedir que eu tento enviar esse vídeo através do Google. Por isso, acompanha aí. Vamos lá para o editor e montar uma missão rapidinho. E aí, galera, vamos começar nossos vídeos sobre SAM. Vou criar uma missão rapidinho aqui e é bem provável que depois eu vou acrescentar mais coisa. Estamos aqui no nosso mapa tradicional da Coreia, né? Vamos usar a base de Cancung para a nossa missão. Vamos colocar o nosso avião aqui. Aqui em cima. O F-16 CM Brox 52, que não interessa. Vamos colocar como treino. Vamos voar sozinho. Deixa eu ver. Take off. Ace. Os inimigos têm de ser inteligência mais alta possível na base de Cancung. Beleza. Ok. Vamos tirar umas coisas aqui que eu não preciso. Esse vai para cá. Vamos tirar esse A-Pont aqui que eu não preciso. Não preciso. E não preciso. Beleza. Vamos salvar a nossa missão aqui rapidinho, senhores. Vamos colocar a SAM 5. Salvado. Beleza. Vamos ver o armamento. Ok. Vamos limpar esse aqui. Clear. Vamos colocar... Ah, apesar de ser uma missão de SAM. Esse aqui é só para ficar bonito no filme, senhores. Não é necessidade, não. É uma missão de treino. Só para a gente tentar colocar uma carga próxima do real. AGM 88. Está aqui. Espera aí. Já que é uma missão próxima do real. Vamos colocar dois tanques de combustível. Beleza. Agora está próximo do real. Combustível sobrando e armamento de boa. Dá para ver aí, né? Então, nós temos aqui ao 2AIM 120. Opa. 2AIM 9. 2 AGM 88. Comisso anti-radar. Deixa eu ver aqui mais. Ah, falta o nosso sensor. E ECM. Complicar a vida dos caras, né? Beleza. Vamos salvar aqui de novo. SAM 5. Vamos colocar o SAM aqui perto da fronteira. Porque aí fica mais fácil da gente chegar ali mais perto. Vamos colocar ele com no máximo... Deixa eu ver o alcance. 60, 6, 7, 8. Vamos colocar mais ou menos aqui. 88 milhas. Vamos colocar ele bem aqui. 88. Vamos trocar o país. SAM 88. Foi aqui que eu falei? Coloca aqui mesmo. Não, aqui. Vamos colocar... Deixa eu ver se eu tenho um 0,5. Opa. Temos um 0,5 aqui. Eu quero testar ele. Beleza. Esse é o 0,5. O SAM 5. Vamos dar um recon aqui. Geralmente, quando eu cria a primeira vez a missão, demora um pouquinho para carregar, pessoal. E esse programa tem de evoluir muito, né? Em comparação ao DCS World, os gráficos desse aqui é um lixo. Mas ele ainda funciona, pessoal. É um simulador que nós temos no mercado, né? Só dar um zoom aqui. O nosso míssil vai vir para cá, ó. Como nós vamos usar o sistema POS, presume que a gente conheça as coordenadas desse SAM aqui. Então, a gente faz o seguinte. Lá no nosso plano de navegação, nós criamos algo chamado de STPT. Esse triângulo, esse losângulo aqui, você coloca em cima do SAM e clica duas vezes. Ele vai colocar um anel, aquele anel amarelo ali em torno dele. Aí você vai saber lá no seu plano de navegação que ali tem um SAM conhecido. Isso aqui é para a marcação conhecido. O raio de ação dele é de 54 milhas. Dá um aceite. Aí, colocou um ar. Isso aqui no sistema de navegação vai ficar visível. Você tem de dar um aceite. Salvar aqui também. No SAVE DTC. Salvou. Senão, ele não salva isso aqui, não. Vamos voltar lá e salvar a missão, né? Observe aqui debaixo do texto aqui. Deixa eu clicar nele aqui. Aqui, ele é o 56. Isso aqui vai ser um ponto de... 56. Isso aqui vai ser um ponto de navegação. Ele não faz parte do nosso plano de navegação. Mas, como a gente sabe que aqui tem um SAM, quando estiver lá dentro da aeronave, vou mostrar para vocês como é que carrega lá. Para que o SAM, quando a gente disparar o SAM no ponto já conhecido, ele não vai atingir... Ele não vai direto para a antena. Ele vai para essa área aqui. O míssil do SAM vai para essa área aqui. E quando ele chegar... em uma determinada distância, o míssil vai procurar uma antena. Uma antena que é aquela antena que eu mostrei para você. Que é esse caboclo aqui. Você quer ver? Aqui, ó. Rapidinho, pessoal. Opa. Dá para ver aqui? Quando você disparar o SAM em um ponto conhecido, o míssil vai chegar aqui e ele vai procurar essa antena aqui. Aí ele vai atingir ela. É por isso que é chamado de sistema de posição conhecida. Mas para isso, você tem que montar isso aqui. E salvar, né? Vamos usar essa missão aqui como base. E depois a gente coloca outra junto com ela. Quando for acrescentar mais SAM. Por isso, vamos fazer o nosso teste dentro da aeronave. Bora lá. Acompanhe aí. E aí? Vai lá. E aí?